Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meus amores, hoje eu vou trazer pra vocês a videoaula dessa linda flor, que é o modelo dessa daqui, que o Maturka fez, olha. Como essa daqui é linha diferente, é uma linha bem fina mesmo, essa linha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é essa linha aqui, ó, bem fina, parece uma linha de costurar, né? Mas ela é muito fina, aquelas linhas de seda, ó, acho que é a linha de bordar ela, muito fina mesmo. Tá? E eu não gosto de trabalhar com essa linha, certo? E as meninas pediram essa flor, essa florzinha aqui, tá bom? E resolvi passar pra vocês no crochê mesmo, tá? Olha como ficou, eu acho que ficou super legal, né? Gostei do resultado. E vou passar aqui pra vocês também, tá? O passo a passo. Trabalhei pra fazer essa flor com essa linha aqui. Elas são duas pernas, ó. Trabalhei o verde, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. E aqui elas são duas perninhas, ó. Junta, tá? Se você quiser trabalhar com uma perna só, trabalha ou com duas. Elas são duas pernas, essa linha aqui. No início, eu vou trabalhar com uma perna só, que é pra fazer aqui, aqui, ó. Que é pra fazer aqui o meio, certo? Só com uma perninha de linha. E aqui também, essas folhinhas, eu vou trabalhar só com uma perninha de linha, tá? Aqui, eu vou trabalhar com duas pernas de linha. Aqui e esse daqui. São duas pernas de linha, tá? Então, pronto. Pra fazer, não precisar dessa linha de duas pernas, que elas são finas. Vou trabalhar com uma agulha 1,75. Ó, 1,75. Vamos precisar de uma tesoura, certo? De uma cola. Vamos precisar colar, tá? A turca aqui não precisa de cola, porque ela, ela, ela finaliza com isqueiro. Tá, pessoal? E agora, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Olha, pessoal, eu vou trabalhando aqui só com uma perna de linha, tá? Como eu expliquei. Faço aqui uma laçada, essa primeira eu não conto, certo? A partir daqui, eu vou subir quatro correntes. Uma. Um, dois, três, quatro. Venho na primeira correntinha, certo? Traduz a agulha, puxo a linha. Pego essa perna aqui, vou escondendo. Venho aqui dentro, ó. Já vou fazer meu primeiro ponto baixo. Aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer dez pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Um. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ó. Fiz meus dez. Aí, eu vou no primeiro ponto, certo? Faço aqui, ó. Primeiro ponto, um ponto baixíssimo pra finalizar, tá, pessoal? Ó. Faço mais uma correntinha e aqui eu corto, tá? Vou cortar. Vou cortar, ok? Aí, vamos pegar essa linha, vamos puxar para trás, tá? Aqui atrás dos agulhos, puxo essa linha para trás. E aqui vocês podem ir logo, finalizando. Vamos passando logo a cola aqui, tá? Eu vou finalizar o meu com a cola, logo. Vou usar um palito, tá, pessoal? A minha cola, que ela quebrou o bico. Aí, eu tô usando um palito pra... Tá, tá, no... Usando o meu trabalho, ó. Um palitinho. Aí, eu venho aqui, ó. Passo uma colinha logo aqui pra poder eu finalizar essas pontas, pra não ficar me atrapalhando, tá, pessoal? Não vou passar muita cola, pouca mesmo. Ó. Pego essa ponta. Passando aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Essa outra, pronto. Passo aqui. E aqui, eu venho, eu corto logo. Deixo já essa parte finalizada. Prontinho. Ó. Tá? Agora, vamos trabalhar com a outra cor de linha. Olha. Tá? Prontinho. Agora, eu vou trabalhar com essa cor aqui. A cor rosa. Vou trabalhar agora com as duas pontas de linha, tá? Ó. Venho aqui, observe bem direitinho. Qualquer ponto desses, vocês podem trabalhar, tá, pessoal? Vocês veem que em qualquer um desse, ó. Pode iniciar. Traduz a agulha, certo? Vem aqui, ó. Pego, puxo a linha. Subo uma correntinha. Uma. Dois. Três. Quatro. Ó. Cinco. E seis. Certo? Aí, eu venho trabalhando agora, passando por baixo, ó. Das correntes. Tá, pessoal? Passo a laçadinha e puxo. Alongo um pouquinho e aperto. Ó. Apertei, né? Aí, eu vou contando aqui. Uma. Essa já é a segunda, ó. Dois. Aperta assim, tá, meus amores? Ó. Três. Ó. Quatro. Aperta. E alonga um pouco. Cinco. Aperta e alonga um pouco. Seis. Sete. Oito. Nove. Que eu vou trabalhar dez vezes, tá? E dez. Ó. Dez vezes aqui, tá, meus amores? Aí, eu venho aqui, bem no pezinho, tá? Aqui, ó. Bem no pé. Aonde eu subi, tá? Eu vou fazer aqui outro ponto, tá? E puxo, ó. Prontinho. Agora, aqui, eu vou puxar tudo de uma vez, tá certo? Faço a laçadinha na agulha ali, ó. E vou puxar tudo de uma vez. Ó. Puxei. Certo? Puxei tudo de uma vez. Aqui, agora, vamos pular um pontinho. Vem aqui, ó. Pulo um ponto. Observe bem qual ponto vocês vão pular, tá, pessoal? Vocês vão pular esse daqui, ó. Ó. Ponto aqui. Vamos no próximo, que é este, ó. Aí, eu faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Fiz um ponto baixíssimo, certo? Olha como tá ficando. Aqui, você faz de novo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, vem aqui, certo? Puxo. Aperto e alongo. Aí, vamos contando. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito Nove Dez E vamos aqui, ó. No primeiro ponto aqui, que a gente subiu, faço mais um, tá? Ó. Onze, tá certo? E aqui, vamos tirar tudo de uma vez. Ó, pego, alinha, puxo, tiro tudo de uma vez. Tá, meus amores? Ó. Aí, eu vou pular aqui de novo, um ponto de base, certo? Vão observando, como é um verde, vocês vão observando bem direitinho aonde é que vocês vão pular. Vão pular esse, ó. Vão pular este, vou no próximo, ó. Vou no próximo. Vão pular este, vou no próximo, vou no próximo e faço um ponto baixíssimo, ó. E aqui, continuo de novo, subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Aí, eu venho aqui, ó, passo por baixo das correntes, tiro a primeira laçada. Vai contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, Dez, sete, oito, nove, dez. Dez aqui. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, que eu subi as correntinhas, faço mais uma vez, tá, meus amores? Aí, eu venho pôr tudo de uma vez, ó. Olha, aí, eu venho aqui no próximo, pulo um ponto, certo? Esse pontinho, eu vou no próximo, ó. Aqui é um ponto, tá, pessoal? Aqui é um, aqui é um, vou no próximo, ó. Faço um ponto baixíssimo, aqui, né? Fiz um ponto baixíssimo, ficou com três pétalas. Agora, vamos subir de novo. Um, ó, dois, três, quatro, cinco e seis, certo? Vamos passando por debaixo das correntes. Faço um... Um, dois, e aperto, ó. Três, alongo e aperto. Quatro, cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Peraí, aqui. Desmanchou, gente, deixa eu desmanchar aqui o nove. Peraí. Desmanchou até o oito. Aí, vamos lá. Oito... Nove... E dez. Sabe por que que eu falo que é pra vocês apertarem? Pra poder ficar firme aqui, ó. Essa volta aqui, tá? Tá esse modelinho aqui. Aí, nós vem aqui, ó. A gente subiu as correntes e faz... Onze. Certo? E vamos puxar tudo de uma vez. Ó. Saiu tudo de uma vez, tá? Aí, aqui, vamos pular de novo aqui. Um, dois, no segundo, perdão. No segundo, vamos fazer um ponto baixíssimo, certo? E aqui, vamos subir de novo. Aqui, ó. Nós vamos subir de novo, ó. Vamos fazer aqui cinco pétalas dessas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Continua aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete. Oito. Oito. E dez. Dez voltinha aqui. O onze vai ser aqui, ó. Onde a gente iniciou, certo? Aí, eu venho aqui, laço a agulha, puxo tudo de uma vez. Puxei. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Bem no pezinho aonde a gente fez aquele lá, tá? Ó, bem no pezinho aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. E venho aqui atrás. Faço agora... Agora, as correntinhas. Olha como ficou, tá? Meus amores. As pétalas. Aqui vai ficar cinco pétalas. Ó, olha. E agora, nós vamos subir aqui quatro correntinhas. Já subi uma, né? Duas, três, quatro. Aí, eu venho aqui, ó. Pego aqui, ó. Aqui por trás, tá, pessoal? Traduzo a agulha, ó. E faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Olha. Vocês vão traduzir a agulha aqui, ó. Bem no pezinho desse, ó. Aqui, ó. Faço assim. E faz um ponto baixo. Olha. Aí, ó. Aí, continua aqui. Ó. Fio um ponto baixo. Certo? Aí, eu vou subir. Um, dois, três, quatro. Próximo. Laço. Traduz a agulha. Puxo. Faço um ponto baixo. Eu continuo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Outro lado. Do mesmo jeito, ó. Traduz a agulha. Que é aqui. Deixa eu traduzir aqui pra vocês. Aqui assim. Pronto. E fecho. Continuo. Um, dois, três, quatro. Vem aqui. Continuo. Um, dois, três, quatro. Já chegando aqui, ó. Vou traduzir a agulha aqui, bem no pezinho. Faço um ponto baixíssimo. Certo? Aqui. Fiz um ponto baixíssimo. E agora, vamos trabalhar nas argolas que a gente fez. Tá certo? Vamos trabalhar aqui, ó. Ó. Um, aperta. Dois, aperta. Três, aperta. Quatro, aperta. Fizemos aqui quatro pontinhos apertados. Tá, pessoal? Subo duas correntes. É vendo o mesmo. Na mesma argolinha, eu vou fazer aqui quatro pontos desse lado, ó. Um, aperta. Dois, aperta. Três, aperta. E quatro. Vocês apertam. Pronto, ó. Vai ficando assim. Firme, tá? Próximo. Um pontinho, aperta. Um, aperta. Dois. Ó. Três. E quatro. Certo? Puxa assim, vai ficar bem unido. Aí, vamos subir mais duas correntinhas. E vem no mesmo. A mesma argola. E faz um. Dois. Ó. Três. E quatro. Prontinho. Aqui, vocês vão fazendo nas outras argolas, tá, pessoal? Todinha. Quando chegar aqui no final, ó. Eu retorno com vocês, tá certo? Olha, eu terminei. Já chegando aqui. Eu viro, né? Aí, eu venho bem aqui no pezinho, ó. Traduz a agulha aqui, tá? Pra puxar a linha. Deixa eu traduzir a agulha bem direitinho, tá, pessoal? Pega na linha. Aí, eu puxo essa linha aqui, ó. Vou puxar ela para trás, tá, pessoal? Aqui. E vou finalizar ela aqui. Tá? Ó. Prontinho. Aqui eu vou cortar. Pronto. Cortei. E agora, nós vamos trabalhar aqui na cor verde, né? Pega essa linha de novo aqui. Traduz aqui, ó. Puxo ela aqui para trás, pra depois eu finalizar com uma cola, tá, meus amores? Vou passar a colinha aqui no final. Corto mais um pouco essa ponta. Olha como ficou essa perfeição dessa flor. Gente, olha. Fica bem firme, tá? Olha. Por isso, vocês têm que ir apertando, tá? Os pontos pra ela ficar firme, ó. Aqui as pétalas também, ela fica bem firminha, ó. Tá vendo? Pessoal. Bem firme mesmo. Agora, vamos usar aqui a linha verde, tá? Pra finalizar, que vai ser essas folhinhas aqui, tá? Só com uma perna agora. Não vou trabalhar com dois. Vocês vão contar aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem um pontinho. Vou contar um, dois. No terceiro, ó. Vocês traduzem a agulha, tá? Vamos iniciar aqui no terceiro. Como ficou apertado... Mas dá pra... Dá pra traduzir. Aí, puxa a linha. Puxamos a linha. Vou subir aqui. Um, dois, três corrente. Certo? E vamos aqui, ó. De novo. Um, contando de lá pra cá. Um, dois, no terceiro, ó. Faço um ponto baixo aqui. Viro. Pega essa perninha aqui, ó. De linha também. Vou passando ela aqui, ó. Pego ela aqui. Também pra ir prendendo aqui. Vem agora dentro da argolinha aqui, ó. Das três correntinhas. Faço um ponto baixo. Subo mais duas. Corrente. Essa perna, você vai segurando. Porque depois a gente vai finalizar ela. Vem aqui, ó. Num pé. Traduzo a agulha. Aqui no pezinho. Puxa a linha. Aqui, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo. Diretamente. Aqui um ponto baixíssimo. Tá, pessoal? Ó. Deixa eu... Eu peguei porque ela enrolou. Aqui, ó. Puxa direitinho com coitado, tá? Fiz um ponto baixíssimo. Faço de novo aqui dentro, ó. Um ponto baixo. Subo duas correntes. Ó. Venho. Traduzo a agulha aqui bem no pé. Tá? Pegando as duas linhas aqui, tá, pessoal? As duas pontas de linha. Deixa eu... Traduzir aqui, ó. Bem aqui, ó. Pego lá a linha e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Fiz o ponto picô, tá? Ó. Outro ponto baixo. Subo duas correntes. Traduzo a agulha bem no pezinho aqui, ó. Aonde a gente subiu o ponto baixo. Começa a linha verde. A gente nem enxerga direito, mas... Dá pra ir fazendo, tá? Faço aqui o ponto baixíssimo. Volto aqui dentro, ó. E agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá, meus amores? Ó. E faço mais uma correntinha. Agora eu corto. Prontinho. Essa daqui vai ser as folhas. Desse jeitinho que a gente vai fazer. Tá certo? Ó. Nós vamos fazer aqui. Vou deixar eu explicar aqui pra vocês. Aqui eu já fiz uma, né? Então, aqui, ó. Vocês vão fazer mais outra. Ó. Aqui mais outra. Aqui mais outra. Aqui mais outra. Vai ficar aqui um total de cinco florzinha dessa. Aí, se vocês quiserem essa flor maior, entendeu? É só vocês aumentarem de dois em dois os pontos. Aqui eu fiz com doze. Vocês podem fazer maior com quatorze. Com dezesseis pontos. No início, aqui, ó. Nessas argolinhas aqui. Do meio que eu tô falando, tá, meus amores? E aqui vocês podem aumentar mais também subindo as correntinhas. Pode fazer com oito. Com nove. Fazendo, voltando com doze, quatorze. Entendeu? Preenchendo. Tá, pessoal? E agora vocês vão fazer sozinho, tá? Aqui eu já expliquei. Dá pra vocês fazerem sozinho, tá? Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou só passar aqui uma colinha pra vocês verem como eu vou finalizar, né? No final, eu finalizo logo com uma cola. Olha, pessoal. Eu vou só finalizar essa daqui e o resto vocês fazem sozinho, tá? Se vocês quiserem passar assim, a cola em cada um que vocês forem fazendo, vão logo arrematando os fios, fica legal. Se não, pode deixar pra arrematar tudo de uma vez, tá? Olha. Então, eu vou fazendo logo assim. Passei a cola, agora eu vou cortar. Tá? Pra não atrapalhar quando eu for fazendo as outras. Prontinho. Olha, fica desse jeitinho aqui atrás. Tá? Eu vou finalizar as outras aqui e já retorno com vocês, tá certo, pessoal? Pronto, meus amores. Olha, finalizei. Olha como ficou as folhas. Ficou super linda. Olha atrás. Olha. Colei. Agora aqui, vocês só colocaram aí as pérolas, né? Vocês podem colocar a pérola, ó. Aqui. É só colar as pérolas aí, tá? Olha. Que fica super linda também, tá, pessoal? Olha. Desse jeitinho, fica lindo demais. Prontinho, prontinho. Faz aí de todas as cores, as flores de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Convida que eles não são inscritos. Se inscreva, compartilhe com mais pessoas, meus amores. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo, um coração de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.